Hey guys, as goi! Hoje vamos começar mais uma aula do nosso curso de gramática essencial agora o nosso nível 2 do nosso curso básico a gente ainda está no básico, mas dentro de algumas poucas aulas a gente já vai partir para o intermediário, então a gente está finalizando dando o acabamento final no nível básico no conhecimento básico da língua inglesa, para então a gente começar a acessar eu começar a te ensinar conteúdos um pouquinho mais desafiadores podemos dizer assim, da gramática da língua inglesa é claro que a gramática do inglês é muito mais fácil que a gramática do português mas é preciso ter um pouquinho de atenção, sobretudo nas diferenças quando o que acontece no inglês, que não acontece no português ou o que acontece no português e não acontece no inglês enfim, mas hoje a nossa aula é sobre os verbos no passado especificamente o verbo to be, só que agora no passado no nosso nível 1, você já viu algumas aulas sobre o verbo to be mas todas no presente, agora essa aula é introduzindo o verbo to be no passado e aí quando a gente fala de verbo to be, a gente já pensa naquelas aulas sempre a mesma coisa e é importante uma coisa, mesmo que você já tenha tido aula de verbo to be que você já conheça, é bom você fazer essa aula mais uma vez porque talvez eu traga algum exemplo ou eu explique alguma coisa diferente daquela que você teve acesso quando você estava estudando ou até mesmo sirva como se fosse uma revisão para você, sabe? e aí você pode solidificar ainda mais o seu conhecimento e aqui o verbo to be no passado, ele é muito importante porque ele vai dar continuidade depois você vai usar ele como uma base e ele vai ser uma continuação de um assunto muito importante que a gente vai ver dentro de algumas aulas então por isso que é muito importante fazer essa aula mesmo que você já saiba ou já tenha algum conhecimento alright? então bora começar vamos lá então aqui eu já vou explicar para vocês o verbo to be na afirmação e na negação agora não precisa mais separar um ou outro porque a gente já avançou um pouquinho nos conteúdos já dá para você poder pegar essas diferenças, tá bom? e aí eu trouxe uma imagem para poder ilustrar e o rapazinho de azul fala we were there for a band practice, Zach and you weren't e aí o Zach responde practice for you guys bem, observa aqui que eu tenho em negrito algumas palavras aqui, acompanha o mouse aí eu tenho um were que está em negrito e depois eu tenho um warrant, ok? então were e warrant eu vou explicar detalhadamente isso eu só quero que você observe isso e observe algumas frases que eu vou escrever aqui agora por exemplo I am a teacher eu sou um professor se você me perguntasse alguns anos atrás qual era a minha profissão eu falaria eu falaria agora que I was a manager então se você me perguntar qual que era a sua profissão antigamente eu vou falar I was a manager eu era um gerente ou eu fui um gerente então was and were são as versões do verbo to be só que são as versões do verbo to be no passado se você não assistiu a aula do verbo to be que é I am you are he opa he is she is é muito importante que você veja essa aula para que tudo agora faça mais sentido por isso que eu falo gente às vezes é muito básico começar lá do início mesmo mas tudo aquilo é a base do idioma se você não tiver uma base solidificada uma base fortalecida quando vai chegando nesses conteúdos que parecem ser um pouquinho mais difíceis isso vai fazer falta para você então é importante sim fazer as aulas desde o início se você caiu aqui nessa aula sem paraquedas eu recomendo que você faça todas as nossas aulas essa é a aula 17 então tem 16 aulas aí para você fazer porque isso vai solidificar o seu conhecimento vai fazer vai criar uma conexão sabe vai te dar uma é como se fosse uma estrada uma jornada em cada ponto tem algo importante então assim você já pode ver aqui que o we were we were nós estávamos lá para praticar a banda porque eles tem uma banda e aí eles estavam lá para fazer essa praticar um pouquinho o show deles alguma coisa nesse sentido então quando ele fala we were é o nós estávamos algumas vezes você sabe que o verbo de subir ele pode ser conjugado como ser ou estar então I am I am happy aqui no presente eu sou feliz se eu falo I am late eu estou atrasado então ele tem essas duas possibilidades assim como no passado por exemplo I was happy eu estava feliz e I was rich I was rich eu era eu era rico então como é no presente que é eu sou eu estou nós somos nós estamos o verbo de subir no passado também pode ser esse era ou esse estava tá bom então só uma explicação aqui para você poder entender bem agora que você já entendeu que a gente tem essas duas versões were and was vamos ver quando que a gente usa um e quando que a gente utiliza o outro e já vamos ver também como que fica isso na negativa na negação nas frases negativas eu vou abrir tudo aqui para você e aí eu explico detalhadamente opa foi um pouquinho mais então tá vamos lá gente olha aqui eu tenho o subject o subject são os pronomes pessoais eu, você, ele, nós então aqui eu tenho todos os pronomes I, you, he, she, it normalmente eles vêm juntos porque a conjugação é uma coisa só para os três depois eu tenho o I eu tenho o you que no caso seria o vocês diferente desse you aqui que é o você no singular e depois eu tenho o they que é o eles ou elas ok e aqui eu tenho o verbo de subir na afirmação observa was, were, was, were, were basicamente o verbo de subir é conjugado no passado ou é o was ou é o were não tem outra variação quando que ele vai ser o was ele vai ser o was com I, he, she e o it e ele vai ser o were com you, we, and they olha aqui a tabelinha I was, you were he, she, it was we were, you were, they were então basicamente é isso a regra é essa eu vou usar o was com I, he, she, it e vou usar o were com you, we, and they então aplicação numa frase I was happy eu era feliz ou eu estava feliz we were rich nós éramos ricos they opa inventei uma palavra nova aqui they were late eles estavam atrasados ok então todas as vezes que você quer usar estava, era eles eram nós éramos vocês eram vai ser o verbo de subir no passado que vai ser o was ou were was para I he, she, it e were para todas as outras pessoas então isso tudo gente é o que? na afirmação ok e aí na negação eu tenho né, você sabe que é basicamente colocar um not então por exemplo I was not happy eu não estava feliz então eu namorava uma garota e eu não estava feliz com ela I was not happy só que ao invés de eu falar was not é muito mais comum eu falar o que? wasn't wasn't e também a mesma coisa se eu quero falar você não estava feliz you were not happy a mesma coisa só que ao invés de eu falar were not eu vou falar weren't weren't então essas formas contraídas são muito mais usadas wasn't and weren't olha aqui olha no negative negative full form and short form eu tenho aqui a full form que é a forma completa que é a forma não contraída was not were not was not e eu tenho a short form que é a forma curta é a forma contraída que é o wasn't weren't então é muito simples ao invés de eu falar I was not happy eu vou falar I wasn't ok? bem tranquilo aqui ó complete complete the phrases with was or were então a gente usa o was com qual pessoa? com I she it ou com you we and they bora acompanhar aqui então was vai com I she it e obviamente were vai com you we and they ok? ó watch out we do not contract was or were o que ele está querendo falar que nós não contraímos was or were por quê? a gente aprende que no inglês I am happy é mais comum você falar contraído né? I am happy então alguns alunos querem contrair I was mas nesse caso ele não é contraído a única contração que é possível com o verbo to be no passado é na negação se eu quero negar aí sim eu posso contrair tá? então esse watch out é nesse sentido de você observar que na afirmação o verbo não é contraído com o sujeito né? com o pronome pessoal ok? então bora fazer uma atividade para fixar isso garantir que você aprendeu mais uma vez lembre-se quando a gente chega na atividade isso é o momento de você dar pausa copiar essas frases responder do jeito que você acha que é e aí só então você dá play para poder você ter certeza se você acertou se você errou observar as minhas explicações aqui ok? então imaginando que você já tenha feito isso bora fazer ó então aqui eu tenho um exemplo my mom was a dancer in the 1980s então minha mãe era uma dançarina nos anos 80 então se eu estou falando my mom my mom é qual pessoa? minha mãe é referente a ela como fica o verbo to be no passado relacionado ao she? I was she was então no caso my mom was a dancer ok? observa o número 1 the girls alguma coisa the bus stopped 10 minutes ago observa que aqui é uma negação observa o x aqui depois ó aqui é afirmação aqui é negação aqui é negação afirmação enfim então você tem que ficar observando os comandos do que está sendo pedido na atividade também tá? então se eu estou falando the girls the girls é referente a qual pessoa? as garotas é referente a elas e elas em inglês é o they ok então they como fica o verbo to be no passado referente a they? é o were mas observa que é uma frase na negação então fica they were not só que como é muito mais comum a gente usar contraído como é que fica? the girls weren't ok? number two I alguma coisa at the movie theater last night mais uma vez é uma negação observa o x no final da frase eu estou falando eu como fica o verbo to be no passado was como fica ele contraído bora acompanhar I wasn't I wasn't bem simples também number three Kelly and Dennis ó observa Kelly and Dennis and Dennis isso aqui é equivalente a qual pessoa? gente Kelly and Dennis é eu ele nós vós eles elas é eles né então é they bem como fica o verbo to be no passado relacionado ao they? é o were e aqui é uma afirmação ou uma negação? é uma afirmação então vai ser só o were então como que ficou? were certíssimo number four it alguma coisa Jill's birthday um Saturday então observa que eu estou falando it qual é como fica o verbo to be no passado relacionado ao it? was e aqui é uma afirmação ou uma negação? ó o xzinho é uma negação então eu sei que vai vir o not depois como é que fica o was not contraído? bora acompanhar? wasn't number five they aqui eu já tenho o pronome que eu sei que é o they qual é como fica o verbo to be no passado referente a they? eu sei que é o were ok e é uma afirmação ou uma negação? é uma afirmação então eu não preciso fazer mais nada então they were in the choir eles estavam no coral e aqui eu estou falando we we é nós como é que fica o verbo to be no passado referente ao we we were vamos ver se é uma afirmação ou uma negação é uma negação então você sabe que vai o not depois como é que fica o were not contraído? bora acompanhar? we weren't number seven you você alguma coisa late yesterday então you you qual é o verbo to be? como fica o verbo to be no passado referente a you? é o were e aí eu tenho que observar se a frase é uma afirmação ou negação como uma frase é uma afirmação não preciso fazer mais nada you were gente essa aula é muito simples é muito tranquila é muito básica não tem muito segredo o verbo to be é was ou were basta você observar qual é a pessoa se for I, he, she, it é was se for as outras pessoas you, we, and they você vai usar were se for negação wasn't se for relacionado ao were weren't wasn't weren't então é bem simples e agora sua tarefa é o seguinte baixar o pdf que está aqui nessa aula para você fazer as atividades baixar o mp3 para você poder praticar responde tudo que está lá observa que tem a folha de resposta também se você ficou na dúvida coloca aqui nos comentários que aí eu posso tirar essa sua dúvida também alright so see you bye bye bye-bye bye-bye